Sou romero nordestino, devoto de meu padrinho Todo ano venho e volto e nunca sigo sozinho Depois que pago a promessa de graça minha alma está cheia Pois visitei o azeite, a mão de Deus das candeias Pois visitei o azeite, a mão de Deus das candeias Meu padre Cício Romão me proteja todo dia Rezando o santo rosado que empeve a Virgem Maria O romero pediante na vida não se aperreia Bem meu padre Cício Romão e a mãe de Deus das candeias Bem meu padre Cício Romão e a mãe de Deus das candeias